João Tatu, de José Félix Valois Cortese Mergulhado na terra por muitos anos, num emaranhado de canos, há um sistema desafiando a argúcia dos mandatários. O nosso precioso líquido, moroso e lento, nos dias de mormaço, vencendo a custo seu traçado minúsculo, ia pelas torneiras pingando. Mas um dia, depois de nossa paciência por muito tempo aturar, furando a rocha fria, rocha, com sua teimosia, resolveu um tatu bancar. Falem as línguas, doam-lhe as línguas, mas um dia virá, em que Barretos toda marchará, limpa, líquida, e sua fé, rocha amigo, reconhecerá.